Um terreno baldio, próximo à estrada Itaquera-Guaianazes. Foi aqui que o corpo da jovem foi encontrado. A polícia preservava o local, que é ocupado por usuários de drogas que andam por ali a qualquer hora do dia. Eram 10 horas da manhã quando a polícia da Zona Leste de São Paulo recebeu um chamado vindo exatamente desse terreno, que o Nivaldo Lima mostra para você agora. Aqui, os investigadores encontraram o corpo de uma mulher, uma jovem. Ela estava completamente nua, o que indica que foi vítima de um abuso sexual e foi morta com requintes de crueldade. Um saco plástico estava na cabeça dessa jovem, o que indica que ela teria sido asfixiada pelo assassino estuprador. Mas o que mais intrigou a polícia é que exatamente aqui, onde estava o corpo dessa mulher, não existia nenhum documento, algo que pudesse identificá-la. É por isso que o corpo dela foi levado para o IML Leste, onde, através das digitais, a polícia e a perícia podem tentar identificá-la. Mas os moradores aqui da região, que não querem falar sobre o assunto, dizem que nunca tinham visto essa moça rondando por aqui. É algo como São Paulo, no geral, que está perigoso. Hoje, se você entrega a sua casa, entrega alguma coisa, vai te roubar, entrega um carro, os caras já matam. Entendeu? Imagina uma moça indefesa, né? É uma vida, né? E eu estou aqui há dois anos, é a primeira vez que eu vejo acontecer. No dia em que a garota foi encontrada, um baile funk havia acontecido no bairro. Como é de autoria desconhecida, o crime é registrado na Delegacia de Guaianazes, mas vai ser investigado pelo DHPP. A polícia já tem uma possível identificação da moça. Mas o nome dela ainda não foi confirmado. O caso ainda é um mistério, até mesmo para os investigadores. Chocado a gente fica, porque a gente é pai de família, né? Eu tenho filha também. É uma situação que a gente não espera que aconteça perto da gente, né?